Bicho, então cara, entrando nessa onda de o que não está no YouTube, eu acho que uma pergunta que é legal fazer, se você se sentir confortável em responder, é que assim, você é neto do Carlos, o Rickson e o Royce eram filhos do Hélio, e o Hélio é tido hoje, dentro da comunidade Jiu Jitsu, pelo menos do que eu estudei, como o que deu o gancho do diferenciado que criou o Brasil Jiu Jitsu, aí para você que é da linhagem Carlos, tipo, a linhagem Carlos também tem grandes campeões, eu sei disso, como o Renzo, o Robson, essa galera tudo da linhagem do Carlos. O Carson também, o Carson foi o primeiro, que é um dos filhos, acho que se eu não me engano, o Carson, não tenho certeza, mas foi o primeiro filho talvez do meu avô, e ele foi o primeiro, assim, campeão depois do Hélio. O Hélio, na verdade, é, teve o meu avô, o Hélio, então o meu avô era mais velho que o Hélio, né, como se fosse o irmão mais velho dele, quase um pai, né, quase um pai até, então o Hélio foi o primeiro, assim, campeão da família, assim, que o meu avô, né, basicamente criou, enfim. E aí depois do Hélio, acho que, se eu não me engano, o próximo campeão foi o Carson, né, durante muitos anos, né, na década de 50, 60, ele teve luta no Maracanãzinho, no estádio lotado, tem foto disso, né, dá para procurar na internet também. E aí depois, aí foram os outros filhos, né, foram, enfim, o Robson e o Rollins também, o Rollins também, que era filho do meu avô, foi um grande campeão, é, e foi antes do Hickson, né, aí depois, depois entrou na era do Hickson, o Hickson realmente foi o, na época dele, foi o maior campeão, né, disparado. Falando nisso, eu tenho, eu ia perguntar outra coisa, mas só uma pergunta de side question aqui, onde começou essa coisa dos nomes com R? Porque, tipo, lá no início, era Gastão, né, Pedro, então tinha uma coisa meio imperial, né, o George, que era o escocês que veio, teve o Pedro, depois o Gastão, sabe que a família imperial brasileira tem esses nomes, né, Pedro, Gastão, Gastão, Pedro, é usado muitas vezes. Aí depois começou com os nomes R, né, Rollins, o seu nome é Rones, Hickson, Royce, você sabe de onde começou essa tarada? Então, eu sei, o que eu sei é o seguinte, o meu avô, ele estudava numerologia, e ele, ele, então, fazia, inclusive, por exemplo, o Hélio, ou várias outras pessoas na família, o meu avô não deixava marcar luta em certos dias, ele escolheu, ó, esse é o dia ideal para você lutar, que ele fazia todo um estudo de numerologia, e naquele dia ele falava, esse dia você vai estar forte, você vai estar imbatível, e os nomes também eram escolhidos baseado nisso, ele estudava o dia que você ia nascer, e escolheu um nome lá que era uma mística. É, meio mística, né, então os nomes eram, sempre começavam com a letra R, ou K, ou C, né, mas é principalmente o R e o K, então se você vê na família, todo mundo praticamente começa com R e com K, alguns começam com C também, mas a maioria é R e K. Então foi seu avô que entrou, começou essa onda mais mística? Foi, é. Porque assim, o Rickson tinha essa coisa, né, muito forte de yoga, né, de meditação, você mesmo falou que teve essa visualização, e isso é outra, tipo, cara, tem muita pergunta, eu tô entrando no meio assim. Não, pode perguntar. Oi, desculpa. Não, eu ia falar, eu acho que onde você quer chegar, assim, a família, a nossa família, ela é bem alternativa nesse sentido, né, por exemplo, hoje, principalmente eu que moro na Califórnia, eu vejo muita, uma onda muito grande lá de comer coisa orgânica, de tratamentos medicinais alternativos, usando muita erva, e meu avô fazia isso já, pô, há 50 anos atrás, ele fazia isso. Até mais, né? É, até mais, então, hoje, muita coisa que ele fazia naquela época, acho que ele tava muito à frente do tempo dele. Hoje tá sendo já visto como comprovado, como medicina, tem estudos já clínicos, né, sobre... Não, mas isso que é brilhante, cara, tipo assim, você cresceu, você cresceu, você tá falando, pô, como é que eu tava no esporte, eu fiz uma visualização, isso é tipo, pô, eu tive que aprender essas paradas na marra, sabe, tipo, você, eu não tô falando que foi fácil pra você, só tô falando como é bonito isso, né, de estar numa família que é unida o suficiente e preza o suficiente de sabedoria pra passar isso nas gerações, né, que era um dos pontos que eu queria chegar da comparação entre a família Grace e a família Rothschild. Tipo assim, como é que uma família desde 1830, e a família de vocês é pelo menos 1870, é bem-sucedida, a coisa do jiu-jitsu foi uma entrada, né, que foi mais ou menos em 1901, alguma coisa assim, não lembro. Cara, então, é muito interessante isso, eu há pouco tempo atrás, há um ano atrás, comecei a pesquisar muito, eu até tava tentando procurar aqui antes de começar a live, porque eu fiz, eu tenho salvo em algum lugar na internet, nos meus arquivos na internet, no meu folder, eu não tava conseguindo achar, eu fiz uma tree, né, uma árvore, tentei ir chegar o máximo possível no passado. E um fato, uma coisa muito interessante, lá em Nova York, e eu não sabia disso, eu morei em Nova York e não sabia disso, foi descobrido depois que eu voltei pra Los Angeles, tem uma casa lá chamada Grace Mansion, a Mansão Grace, e é onde, acho que, se eu não me engano, fica lá o prefeito ou o governador, é onde ele reside no momento, né, então se você vira prefeito de Nova York, acho que você fica hospedado nessa casa. Essa casa era da família, era, acho que, de um tataravô, irmão do tataravô do meu avô, algo assim, porque a família, ela veio da Escócia, aí, um irmão, foram três irmãos, acho que dois foram pros Estados Unidos e um foi pro Brasil. Posso estar enganado? O George, o George veio pro Brasil, né, o George é o avô do seu avô. Isso, e teve, acho que o irmão dele era James, se eu não me engano, por isso que eu queria achar a Tri, que eu tenho todos os nomes lá registrados certinho no tempo, mas um deles foi pros Estados Unidos e virou um grande homem de negócio, muito bem sucedido, ele criou essa Grace, e a Grace Mansion era a casa dele, e frequentava lá, acho que o neto do John Adams, que foi um dos founding fathers dos Estados Unidos, um dos... Mas, cara, você tem que dar uma estudada sobre quem, sobre o George, o que ele tinha a ver com a família imperial brasileira, porque eu tô falando, tipo assim, eu sou monarquista, eu conheço a fundo esse assunto, o filho do George era Pedro, que é Dom Pedro II, né, mesmo nome, e o neto dele era Gastão, que era, se eu não me engano, era o filho da Princesa Isabel, Gastão, entendeu? Ou o filho do filho da Princesa, acho que o Pedro Henrique era... Mas, entendeu, a família tinha o nome Gastão e Pedro, entendeu? E se você tá falando que isso é, pô, uma viagem minha, mas você que é da família, de repente consegue descobrir sobre isso. Mas o ponto disso tudo é, tipo, o que que faz esses grandes patriarcas, entendeu? Que tipo de porrada que foi dado nos filhos, entendeu? Pra desenvolver essa capacidade de aprendizado, capacidade de treino, de disciplina, de desenvolver as coisas, entendeu? Porque as pessoas falam, ah, genética, eu não acredito, entendeu? Na minha opinião, é uma metodologia, sacou? Uma parada que as pessoas aperfeiçoaram e passam. Tipo assim, você cresceu aprendendo certas coisas, não cresceu? Sim, claro. Eu também não acredito muito nessa questão de genética. Eu acho que a genética, se eu não me engano, a genética, ela só passa... O seu gene, se eu não me engano, passa adiante, acho que é um ponto algo por cento. É um, dois por cento apenas. Então, assim, a maior parte da sua genética, ela é criada mesmo, né? De forma orgânica, não sei, da natureza. Então, eu não acredito muito nessa questão de genética. Eu acho que a gente consegue aprender qualquer coisa. Mas eu acho que são as influências, né? Talvez quando eu tava crescendo, eu tive muita influência de coisas naturais, de comer bem. Então, eu acho que isso ficou na minha base, né? Na fundamental. Então, quando eu como algo que não é saudável, por exemplo, sei lá, quando eu era criança, eu ia tomar um refrigerante na casa de um amigo, eu já me sentia culpado. Então, isso acaba... Quando eu era criança, eu ia tomar um refrigerante? Não, nunca na minha casa eu ia entrar um refrigerante. Exatamente proibido.